Você tentou ir pro competitivo? Hum, eu fui do competitivo. Eu fui um dos primeiros a ser contratado pela Loud como profissional, tá ligado? Porque eu comecei a jogar, fiquei bom na parada. Ficou muito bom. E muito bom, mano. Aí eu fui e falei, pô, eu vou desembolar isso aqui. E na época tinha o Global, mano. O Free Fire era um jogo que, tipo assim, você sabia quem tava no Global. Você caía na partida com o cara. Você trocava ideia com o cara que tava no time de lá, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu vou ser esse cara, eu sou bom, eu sei que eu tenho potencial. Virando noite, virando madrugada, minha mãe saía pra trabalhar, eu tava jogando. Meu pai chegava, eu tava jogando. Nossa, que nem zumbi, filho. Quantas horas você jogava por dia, assim, nessa fase? Mano, eu só dormia e acordava já jogando, tá ligado? Tipo, eu dormia 5, 6 horas e já acordava pra jogar. Tinha dia que eu dormia 4 e já acordava pra jogar, tá ligado? Com sono 100% desregulado, mano. Você jogava o dia inteiro? O dia inteiro. Caralho, mano. E aí eu fui, tipo, larguei a facu nessa época. E foi quando, mano, na real tudo desabou, mano, lá em casa.